Até a mínima hora deste mundo, porque eu não digo as coisas para agradar, por isso. E eu falo, eu sou merda, já respondeste, só uns para eu acho o que vocês têm. Eu acho, até que gostaria que o povo tivesse passado o link na descrição. E até que não tenho, para eu estar da luz, para mim o conheço. Agora, tu conheces melhor, e se estás a pôr em causa aquilo que o Pinta Costa disse, estou me perguntando, estou capturado de ouvir o pedido do Rui responder a todos. Mas aí já pode, já pode. E aí já pode. E aí já pode, me dá a fugir de nada, não tenho a fugir de nada. Não dá-te a pôr o piquel, não dá-te a pôr o piquel, não dá-te a pôr o piquel. Naturalmente, é mais fácil, se não tivesse entusiasmo. Eu sentava-te a maná-la, mas não gostava de nada. Não me mandaste a fazer este fome. É muito fácil a mandar, qual tu quiseres, olhe, é muito fácil a mandar, qual tu quiseres, já aqui. Não me deixaste a ver o que quiseres, é dizer, já fizeste mais coisas e o Jor, o Jor, o Jor, o Jor... É quanto dás-te, pô, já fizeste mais coisas e o Jor, o Jor, o Jor, o Jor... Obrigado.